Deus tem misericórdia de mim pelo teu amor Lava-me de toda maldade e limba-me do meu pecado Purifica-me de todas as culpas Conheço bem os meus erros e meus pecados estão sempre diante de mim Pequei contra ti, somente contra ti e fiz o que reprovas Sei que é justo o teu julgamento e que tens razão para me condenar Tenho sido mal desde que nasci, desde meu nascimento tenho sido pecador O que tu queres é um coração sincero Ajuda-me então enchendo meu coração com a tua sabedoria Tira de mim meu pecado e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir novamente os sons de alegria e prazer E ainda que tenhas me esmagado e me quebrado Serei feliz outra vez Perdoa meus pecados e apaga minha maldade Ó Deus, cria em mim um coração puro Dá-me um espírito novo e firme Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu santo espírito Dá-me novamente a alegria da tua salvação Dá-me o desejo sincero de te servir E então ensinarei tuas leis aos pecadores e eles voltarão a ti Ó Deus, meu Salvador Livra-me da culpa desse crime E com alegria eu anunciarei a tua justiça Põe na minha boca as palavras certas e eu te louvarei Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios Tudo que exiges é um coração arrependido Deus, meu sacrifício é um espírito humilde e arrependido E tu não o rejeitarás Abençoa Jerusalém Constrói de novo as suas muralhas Então aceitarás os sacrifícios de meu coração Humilde e arrependido O que eu te dou teaches